Ah, I'm no good and good, guys Ela está chegando Em breve, testa a frequência No 30,3, a rádio número 1 do Brasil Dia 9, estreia A melhor programação Always playing only the best As melhores promoções You complete Radio Os programas líderes de audiência em todo o Brasil Em breve Nos 90,3 Você vai conhecer a rádio que mudou o rádio Vem aí A maior rede de rádios do Brasil Vem aí, vem aí, vem aí A maior rede de rádios do Brasil Repare-se É nesta quinta-feira, dia 9 A inauguração da Jovem Pan Cochim Sintonize 90,3 Jovem Pan Cochim 90,3 Estreia amanhã Oi, tudo bem? Essa é a Natureza FM E no dia 9 de abril, quinta-feira agora vai se tornar a Jovem Pan Estamos trabalhando para deixar tudo pronto por aqui Pode ser que a gente interrompa a programação, dê umas pausas A música pura, enfim, uma baguncinha aí no ar Poderemos até sair do ar por momentos breves Mas tudo isso é para a partir do dia 9, quinta-feira agora, a partir das 11 horas da manhã Possamos fazer o lançamento da maior e melhor rede de rádios do Brasil Espera mais um pouquinho Que vai ficar tudo pronto por aqui Está quase lá Ah, e aproveita Avisa todo mundo para sintonizar a 90,3 A Jovem Pan está chegando em Cochim A Jovem Pan está chegando em Cochim A Jovem Pan está chegando em Cochim